Oi gente, hoje a gente vai assistir ao episódio de número 3 de His Dark Materials e eu tô curtindo muito essa série, eu tô gostando muito do desenrolar das coisas aí e ó, eu tô gostando. Então só lembrando que aqui na descrição você vai encontrar todos os links dos reacts que eu já fiz da série, então vai dar uma olhadinha aqui. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga aqui nas redes sociais TodasPatrickamachapr e assiste aí esse react. Meu Deus! O que que tá acontecendo? Ai, a galerinha que tá atrás do Billy! Maneiro de acabar usando pelo sobrenome Billy Costers, Tony Costers. Não, gente. Meu Deus! Eu tô confuso. Tô aqui perdidinho, só acompanhando. O que que eles estão atrás dela agora? Não, agora eu entendi por causa daquela coisinha que ela tá, mas antes, por que que essa mulher tá atrás da Lara? Por que que você tem que precisão dela? Por que? Eu tenho um ódio desse povo que fala isso, a pessoa pergunta por que e fala, não é para mim responder. Vai tomar no... Ai que ódio! Fala logo, caralho! Eu já tô ficando agoniada aqui. Cadê o bichinho dela? Cadê o bichinho dela? Aham. Certo. O que, Lara? Vai lá. Certo. 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 Eu gostei dela. Eu gostei dela. De roubar essa árvore aí, acabou. Certo. Ela não deve ter contado não. Lara, conta pra ele que ela é a cabeça dos papões. Tá, eu tô aprendendo o negócio dos demons ali. É até interessante essa bagaça toda. Por que você não gosta desse jeito? Não. Eu lembro do... Do... Eu não cheguei a assistir o filme, mas assim, quando passava na televisão que ele ia passar, sabe? Que essa propaganda de televisão com o filme tinha um urso polar de armadura. A gente vai ver esse urso polar de armadura. Por que eles levariam os outros filhos se não fosse para os machucar? Ela é uma vida louca, minha filha acho que ela não. Charles, ele não viajou do meu mundo para mim. Você viajou do meu mundo para o seu. Ele quer... Esse cara tem que querer atravessar, né? Pra ganhar um bicho de estimação. Um demon. Ele deixou uma esposa... E um filho. Mas ela não está bem. Médicos. Ele quer atravessar. Por que eles estão procurando o Padre Gato de Fleabag? Quem é que ele está indo encontrar? Eu pensei que ele estava atrás do pai dessa menina aí. Agora eu descobri que ele está atrás do... Do... Gato Pa... Quer dizer, o Padre Gato. Ela já sabe. Onde que ela vai esconder? Puta merda! Ai, meu Deus! O vestido! O vestido! O vestido! O vestido! Ai, o vestido dela, gente. Fala que você jogou fora. O cachorro vai farejar? Ai, meu Deus. Eu acho que o cachorro está farejando o vestido. O vestido! O vestido! Ai, que agoninho, meu Deus! Será que essa mãe é a mãe dela? Não sei. O parente da mãe dela? Essa mãe é louca. Ela não vai parar até encontrar você. Ela não vai parar até encontrar você. Como eu deveria te confiar? Eu sei que ninguém me diz a verdade! Ah, vai a merda! Ah, vai a merda! Você está acampando todo mundo! Ah, que ódio! Conta a verdade logo pra nós! Eu quero saber! Inferno! Ela é sua mãe! Eu falei! Caralho! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Eu falei! Que se eu encontre ela na vida do amor! Eu falei! Eu segui a mãe dela. Eu diga! E onde está o pai dela? Casa de família Mulher, você é muito louca Mulher, meu Deus Brinca com o perigo marginal Que isso? Que merda é essa? Ih, meu Deus, vocês vão matar o menino e a mãe dele? Ai, que legal, olha um monte de barco Ai, esses gipses, vocês vivem nos barcos? Ih Meu Deus O que eu sei é que elas vão... Ela vai só continuar tomando seus filhos Que wiches? Tem wiches também? E ele vai tentar pegar os papéis Vai dar ruim Vai morrer Uh, a mulher não vai perder, né? Cara, esse homem é muito irresponsável Tá? Porque ele tem que pensar nas coisas erradas também Tipo, se der errado A mulher vai perder os dois filhos, cara Ai, girou Vai dar ruim Tony, fica aí, Tony Isso vai dar ruim O macaco O macaco O macaco, meu pai O macaco Meu Deus Ah Que que é aquilo? Meu Deus Eu tô em choque Que agonia Não faz isso Não conta pra ninguém Não conta pra ninguém Olá Não conta pra ninguém, carai Que merda Ainda precisa de um tradutor no dicionário Ah, não Eu pensei que essa bústula ia abrir o portal Pra ela sair pulando pelos mundos Ah, não Dá sucesso Deixando curioso à toa Você vai acabar com isso aqui? Yes Morte Não, não Não Que merda é essa? Não, não E ela conseguiu mesmo, ó Só não entendi O esquema lá Mas aí sim A gente bate palmas e fala Maravilhosa Ela é maravilhosa Ela Vamos lá Recuperar nossas crianças Esse prédio estranho Let's go to the north E é isso que eu quero saber Tem a ver com o Dust? Aquela imagem lá De ter um Um O menino dentro de uma caixa O bichinho no outro É pra separar eles? O Dust é porque não Estão pegando as crianças Porque o Dust não funciona Nas crianças Eu tô confuso O legal da Lyra É que ela não é aquela coisa De recusar o chamado Ela vai com tudo Em cima do chamado Ela é doida pra uma aventura Ela é louca Ela Tá atrás da fia Olha Eu tenho que dizer o que? Eu sabia Eu já sabia Tá? Eu já desconfiava Que a mãe daquela menina Quer dizer Que aquela menina Era filha daquela mulher É que aquela mulher Era mãe da Lyra Porque Eu já desconfiava Gente Eu assistia novela Tá me entendendo? E novela Isso era muito frequente Então É muito recorrente Na vida da gente Sabe? Quem assiste novela Sabe como é que funcionam as coisas Então Cara Eu tô gostando Do desenvolver das coisas Tô gostando Do que tá acontecendo E Eu tô um pouco confusa ainda A respeito de algumas coisas Eu não sei O que aquele povo tá querendo Com aquelas crianças O que essas crianças São tão importantes Pra esse povo Não sei Mas eu tô curtindo Tô curtindo a série Tô curtindo toda essa vibe E eu tô gostando Eu tô gostando muito Da Lyra A Lyra Ela é maravilhosa Eu tô curtindo muito ela Porque ela Ela se joga Ela quer ir pra aventura E ela se joga na aventura E eu tô gostando muito disso E eu espero muito Que ela encontre Um amiguinho dela Porque eu gosto do Roger E outra coisa Que aquele moço lá Do Black Eyed Peas Ele tá atrás do Do Padre Gato E a família do Padre Gato Então Ele vai achar a família do Padre Gato Ele vai matar a família do Padre Gato O que que vai acontecer Com a família do Padre Gato E outra Onde tá o pai da Lyra, gente? Que ele só apareceu no primeiro episódio E sumiu Cadê esse homem ser responsável? A Lyra tá ótima de parentesca, hein? O pai tratava ela O pai Tinha aquele temperamento gostoso A mãe é meio psicopata A história por trás é pior ainda Então aí eu fico Que bosta é essa? Mas eu tô curtindo muito a série Tô curtindo muito Tô desenrolado Tô ansioso pra mim assistir Os próximos episódios E vocês sabem, né, gente? Só ficar ligado aqui no canal Porque vai sair no episódio A gente vai tá soltando Tá bom? Eu vou tentar soltar episódio novo De His Dark Materials Toda quinta-feira Tá bom? Então toda quinta-feira Vai ter episódio aqui Às 5 horas da tarde React De His Dark Materials Então Fica ligado E até o próximo episódio Beijão Tchau Foi isso aí, meu povo Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Aqui no canal Você vai encontrar Vários outros vídeos Iguais a esse Ou parecido com esse Então vai dar uma olhadinha E obrigado por assistir o vídeo Beijão